Estudo de 9 anos descobriu que o consumo de laticínios integrais, como o iogurte, está ligado a uma menor chance de desenvolver diabetes tipo 2 e até mesmo pode ajudar a reverter a pré-diabetes. Isso é bem interessante, especialmente considerando que antes não tínhamos evidências claras desse tipo de ligação entre laticínios e saúde glicêmica. Os pesquisadores acompanharam 334 pessoas pré-diabéticas ao longo do tempo e descobriram que aquelas que consumiam mais laticínios integrais, especialmente iogurte, tinham uma maior probabilidade de retornar aos níveis normais de açúcar no sangue. Por outro lado, o consumo elevado de queijo estava associado a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Agora sobre a parte interessante, parece que o iogurte está se destacando como um verdadeiro superalimento para prevenir o diabetes tipo 2. Recentemente a Food and Drug Administration, FDA, até concedeu uma alegação de saúde qualificada, sugerindo que o consumo regular de iogurte pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Isso é uma grande coisa. Agora me conte, você costuma consumir laticínios integrais em sua dieta diária? Mas voltando à pesquisa, embora o iogurte esteja ganhando destaque, ainda há muito a descobrir sobre por que exatamente ele parece ter esses efeitos benéficos na saúde glicêmica. Os cientistas ainda não têm certeza sobre os mecanismos exatos por trás disso. Além disso, a relação entre o queijo e o diabetes é ainda mais complicada, com alguns estudos sugerindo benefícios e outros não. Os pesquisadores também apontam que a maneira como os laticínios são consumidos em diferentes culturas pode influenciar os resultados. Por exemplo, o queijo pode ser consumido de forma diferente em uma pizza do que em uma salada com queijo de cabra fresco. No geral, parece que consumir laticínios integrais regularmente pode ser uma boa estratégia para diminuir o risco de diabetes tipo 2 ou até mesmo ajudar na reversão da pré-diabetes. Agora, levando em consideração essa informação toda, como você se sente sobre o consumo de laticínios em sua dieta? Você está mais inclinado a incorporar mais iogurte ou outros produtos lácteos integrais em suas refeições? E enquanto estamos nesse assunto, gostaria de se inscrever no nosso canal para receber mais informações sobre saúde e nutrição.